Marquinhos WF, o brabo de BH E aí DJ Blakes, lança as pura porra, só mandaram o original Essa mina, essa fada, DJ Blakes, tá ligado Ela foge pra caralho, se amarrendo de conta Então toma piroca de vapo, vapo Eu sou viciado em sexo, não pode fazer assim Mete, soca, fode, fode, bota essa piroca em mim Mete, soca, fode, fode, mete, soca, fode Mete, soca, fode, fode, bota essa piroca em mim Marquinhos, Marquinhos, WF, o brabo de BH E aí DJ Blakes, lança as pura porra, só mandaram o original Vem, 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 vaca, 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 vaca Taca a bundinha no chão Essa mina, essa fada DJ Blacks tá ligado Ela fode pra caralho se amarra em verdade Então toma piroca de vapo vapo 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 Eu sou viciado em sexo, não pode fazer assim Beti soca, fode, fode, bota essa piroca em mim Beti soca, fode, fode, beti soca, fode Beti soca, fode, fode, bota essa piroca em mim Marquem, Marquem WF, o brabo de BH E aí DJ Blacks, lança as pura porra, só mandaram o original